Aí a pessoa fala assim, ah tá chato hoje em dia, tá chato quando não dói em você, né, porque, né, quando você é o outro, aí a questão vira, né. Existe alguns exageros, tem gente que é exagerada, que é complicada, mas, né, que acha pelo em ovo aí, fica achando pelo em ovo. Como aconteceu agora, final de semana eu fiz a vez da Tânia Mara, que ela é júri do Raul Gil, né, e ela fez uma cirurgia, me convidou. Tiago, você não vai lá pra mim pra você fazer o júri lá? Por conta disso, 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 eu fui, pô, eu cheguei lá, tinha um cara que cantou, ele é nordestino. Esse menino cantou e cantou maravilhosamente bem, cara, e eu fiquei tão impressionado, por quê? Porque na música, né, normalmente o sertanejo puxa muito pro R, né, portão, porteira, e na música, tem gente que às vezes pega uma música mais moderna, e coloca esse R, ele não administra esse R, e a música parece que fica um pouco assim, né. É legal, é, mas, né, enfim, música não tem idade, não tem endereço, né, então tem gente que incorpora a música de fato como ela é, né, no seu estilo e tal. O carioca puxa muito S, tudo que vai falar do S na música, isso é uma coisa que marca muito na música. O nordestino também, o nordestino ele tem um swing da voz que é sensacional, que a música nordestina, quando o nordestino tá cantando, você já de cara, você se entrega àquela alegria, ao jeito descontraído e tal, e esse menino foi lá e cantou a música do KLB, numa pegada completamente mais romântica, sem o sotaque muito presente. E eu dei o voto meu de sim pra esse cara, elogiei ele pra caramba, mas eu fiz esse comentário, falei, pô cara, me chamou muita atenção em você, porque você cantou uma música, você na hora de falar, você, o seu sotaque ele é muito nítido, mas no cantar você acabou vivendo um pouco mais a ideia da música mesmo, a proposta dela, da origem dela e tal. Pra quê, velho? Acharam que era preconceito? Não, teve umas duas, três pessoas que agora essa semana escreveram dizendo que era preconceito, porque que o nordestino não pode cantar outras músicas do jeito dele, porque aí eu falei pra ele, eu falei, meu velho, o cara canta pra caramba, eu só fiz um comentário porque eu estou sentado lá, eu tenho que dar minha opinião. Não tem como eu sentar num júri pra dar a sua opinião, eu vou dar a minha do que eu acredito, do que eu acho, do que é legal ou não, mas eu respeito, tá tudo certo e tal, e eu não, não, não é falar mal, eu achei do caramba. É procurar pelo em homem. Isso pra mim é procurar pelo em homem, entendeu? É a mesma coisa de, numa novela passada no, no, no nordeste, ter sotaque carioca, vai te incomodar, né? Então assim, a conclusão, a conclusão que eu cheguei, sabe qual é? Ninguém no mundo tem liberdade mais. Não. A liberdade não existe mais, não existe, porque qual... Tudo que você fala será usado contra você. Vai ser usado, cara, e sempre vai ter muita gente pra discordar, sempre vai ter gente pra não gostar, se você faz um cabelo, o nego não gosta, se você faz um implante, o nego fala que você não precisava, que você é louco, se você não faz, o nego chama você de careca, se você põe a roupa preta, o nego... Eu acho que a internet tá aí, velho, entendeu? Deixa fluir, deixa rolar. Só que eu acho que nós, como seres humanos e profissionais que nós somos, a gente tem que tomar cuidado, sim, com algumas coisas que a gente fala, eu acho, cara. Também acho. Porque tem muita gente que acaba se influenciando por isso. Mas é que é igual o Gilberto Gil, né, na época que a preta Gil tirou foto nua, né, na capa do disco dela, né, e tal. Sim, sim. Que o Brasil inteiro, na época, né, acho que foi 2001, 2002, 2003, eu não lembro. O que ele falou? Mas me perguntaram pra ele, e aí, o que você achou das fotos da preta? Ele, desnecessário. Aí tu falou desnecessário. Vale pra muita coisa, né? Vale pra muita coisa, né? Ele como pai, né, eu achei lindas as fotos da preta, mas ele como pai deve ter dado aquela coisinha de pai, né, de ciúminho de pai, né? Total, total. Mas tem coisa hoje em dia que é desnecessário, né? Não tem, não precisa, né? Vamos viver a vida, vamos ser felizes, vamos viver a vida! Vamos viver a vida, cara! Cada um na sua. Cada um no chupadado aí, pô. Vamos viver a vida, vamos viver a vida de vida. Legenda por Sônia Ruberti